Música Opa, chegou o sabadão meu amigo, minha amiga, com certeza você que está pensando em pintar a sua casa para o final de ano Atenção Werley, nosso editor, coloca música de Natal, música de Natal, música de Natal Ih, olha só isso, pessoal, nesse clima de Natal, eu sei que você precisa e você merece dar um visual especial para a sua casa Que é um dos seus maiores bens E olha, com certeza, esse visual certo, essas cores certas você vai encontrar aqui na BMC Tintas, aqui na Cachoeirinha E falando em preço, vou começar com ele agora, nosso parceiraço aqui, o homem que é o rei dos preços baixos É o rei Atu, fala Atu, beleza? Tudo bom, tudo bom, tudo certo Primeira promoção de hoje, simbora então, primeira promoção de hoje é essa aqui, ó Tinta limpeza total, acrílico super lavável, não é isso, Arthur? Isso mesmo, fosco suave, tá? Fácil de limpeza e no preço bom também Qual preço? 359 reais o branco Não, para, 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 não Da outra vez que eu vim aqui estava mais caro, você baixou mais o preço ainda, cara? Baixamos mais o preço aí para você Olha só, preço especial então, e como é que estão as cores claras aí? As cores claras temos a partir de 282 reais Segunda promoção chegando para você, você que está precisando dar um tapão no visual da sua casa, do seu quarto, do seu empreendimento, da sua loja, da sua empresa Com certeza você vai encontrar essa promoção aqui, toque de seda acrílico premium, acabamento completo, sofisticado, Arthurzão, tá quanto? O latão do branco ele tá 378 reais 378 reais, e mais? E as cores claras a partir de 310 reais 310 reais, são 18 litros que rendem quantos metros? Ele rende 330 metros quadrados 330 metros quadrados Eu disse 330 metros quadrados Você vai pintar a sua casa, você vai pintar aí a sua, né, a sua cerca, o seu muro, a sua fazenda inteira, pessoal Com a melhor tinta do Brasil, com certeza, com o melhor custo-benefício de Manaus, que é aqui na BMC Tintas, não é isso? BMC Tintas, o melhor preço de Manaus é aqui na BMC Tintas Tiner Anjo, esse Tiner é top Nós temos aqui duas configurações, nós temos 5 litros e 1 litro Contenta aí os 5 litros, por exemplo, o galão de 5 litros, não é isso? Isso, 36,95 o galão com 5 litros Não, 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 você enganou o preço, é mais caro, tem certeza que é esse preço mesmo? É esse preço mesmo, o preço melhor de Manaus é esse, 36,95 Agora é o seguinte, eu achei que é muito litro, eu consigo diminuir aí pra 1 litro, quanto é que tá 1 litro? Temos aqui a embalagem de litro que tá 6,95 6,95? 6,95 E como é que eu pago então, Arthur? Você pode pagar isso aí em dinheiro, em cartão, débito, o que você quiser Uma pergunta, Arthur, eu tô em casa, eu vi uma cor linda, eu quero saber que cor é aquela, eu posso mandar a cor pra vocês, vocês reconhecem a cor e entregam na minha casa? Pode ser feito assim? Sim, com certeza, você liga pra gente, você fala a cor que você quer, você, ó, eu vi uma cor no site, a gente vai lá, pesquisa, verifica a cor e manda pra você Comodidade, facilidade e preço baixo com certeza aqui na BMC Tintas em 5 endereços 5 endereços, nós temos aqui a Cachoeirinha, temos a Zona Leste, temos o Manoa, temos na Compensa e agora a mais nova aqui nos franceses Franceses e promoção, super férias premiadas a cada 300 reais em produto souvenir, você ganha cupom, um cupom lindíssimo pra concorrer a uma viagem ou a um vale viagem no valor de 6 mil reais Tudo isso é souvenir, tudo isso é BMC Tintas em 5 endereços, vem pra cá então, não perde tempo, BMC Tintas E nós já estamos no mês de dezembro, minha gente, o ano passou, olha, super rápido e você? Como é que tá o seu plano pro carnaval, pras férias? Tá com corpo legal? Tá com corpo em forma? Não? Não deu tempo de aproveitar a promoção de Black Friday da Personal Fitness Club? Não fica triste, porque nós temos uma boa notícia, tem mais promoção especial de férias preparada especialmente pra você É isso que nós vamos conferir, além de todos os serviços que a Personal Fitness Club oferece pra você, que cuida da sua vida em todas as fases Vamos lá comigo conferir, vem cá Olha esse espaço incrível aqui da Personal Fitness Club, onde você vai encontrar equipamentos muito modernos Uma equipe multiprofissional, capacitada, pronta pra atender você E além de todos esses benefícios, tem um preço especial pra esse plano promocional de fim de ano Que claro, na época de férias, no valor de apenas R$ 119,90 E você pode usufruir de tantos serviços pra extensão, musculação orientada, tem ginástica, MMA, fitness, dança E tanta coisa que só você vindo aqui, fazendo sua matrícula pra conhecer de perto E por falar em dança, você sabe que todo programa eu venho aqui na Personal Fitness Club E me desafio a fazer uma modalidade E é isso que nós vamos ver agora Vamos lá comigo conferir Eu vou dançar agora no Aqui Tem Pra Você Vem comigo Olha, não perde tempo Já aproveita nesse sabadão e liga 3584-2115 ou 3584-0317 E aproveita esse plano de fim de ano pra você passar as suas férias treinando e pagando apenas R$ 119,90 Aqui na Personal Fitness Club, que cuida de você em todas as fases da sua vida Vocês lembram que na semana passada eu estive por aqui fazendo uma aula especial de MMA Fitness? Vocês lembram? Olha aí umas imagens Pois é minha gente, estou aqui de volta hoje pra fazer Dance to Dance Já estou aqui com ele, que é instrutor júnior Júnior é a modalidade O Diego, professor de dança, instrutor aqui da Academia Personal Fitness Club Que já faz essa aula de dança há 6 anos Então é muita experiência pra passar pros seus alunos a aula que tem duração de 1 hora Haja fôlego Exatamente É instrutor júnior Dance to Dance E o que é o Dance to Dance? Ginás que dança para todas as idades com ritmos e baladas de sucesso Então, através das músicas do dia a dia, as novidades A gente consegue passar através de 4, 5 passos no máximo Com que aquela pessoa que acha que nunca dançou Consiga fazer toda a aula e se sinta completamente tranquila, em paz Trabalha principalmente em coordenação motora e o bem estar em si É muito difícil pra quem nunca fez Me conta aí, me passa um bizu Eu te convido a fazer a aula e você mesmo vai responder no fim Gente, então eu vou conhecer agora Lembrando, o telefone pra você é o 3584-2115 ou 3584-0317 Personal Fitness Club cuidando de você em todas as fases da sua vida E agora eu vou dançar Dance to Dance Vamos lá Dance, fiquem comigo Sale 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 Muito bem, Sabadão chegou, eu sei que você está aí já no clima de final de ano, eu sei que você está aí querendo presentear o seu carro, o seu melhor amigo, com um super presente, você vai encontrar esse presentaço no clima de final de ano, aqui no Shopping dos Pneus Multimarca, são dois endereços, aqui na Praça 14, Praça 14, cachoeirinha ali, né, entre um e outro e tal, e lá no Parque 10, uma super loja, um baita atendimento com os melhores produtos de Manaus. Vem comigo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, Douglas, vem cá, Douglas, Gladysson, nosso gerentato da loja, está aqui me aguardando do lado, esse carrão de Fórmula 1 aqui, né, é Fórmula 1 ou qual é o carro aqui? Fórmula 4. Fórmula 4, é isso mesmo. Gladysson, preço baixo, atendimento, qualidade, com certeza o melhor produto para o nosso telespectador, ele vai encontrar aqui no Shopping dos Pneus. Aqui é Cachoeirinha junto com Praça 14, é aquela, né, é a fronteira ali, né? É bem na esquina, aqui é o centrão mesmo da Cachoeirinha, né, isso aqui é a Ramos Ferreira com a Castelo Branco. Olha que bacana, agora me diz uma coisa, você preparou para a gente, para o nosso telespectador, vem cá, meu amigo, vem cá, vem cá. Preço baixo de verdade, atenção, você que está com a gente agora, preço baixo de verdade, não é lá não, nem é aquilo lá não, é aqui, Shopping dos Pneus Multimarcas, você quer ver só? Vem cá, Gladysson, como é que nós estamos de promoção hoje aqui? Excelente a promoção, principalmente agora, nesse mês de Natal. Vocês têm opções aqui para o seu carro, para os seus familiares, pode vir que tem presente para todo mundo, equipe seu carro com os pneus, coloque segurança nos seus veículos. Época de chuva, precisa, né? Agora que é a hora, é muito perigoso essa época, né? Até fevereiro, março, a gente é chuvoso e os pneus é muito importante para o carro. Bom, cara, vem cá, Gladysson, vem cá. Tem promoção lá, nós temos aqui para você, atenção, vem cá, você, promoção especial. Esse aqui, com certeza, é o pneu certo para o seu carro. Esse é um Aro 15, não é isso? É, nós temos duas opções para o pneu Aro 15. Nós temos esse, um 955515 e tem um 856015. Todos os dois na super promoção, a partir de R$ 169,00. R$ 169,00, com a troca já? Já, trocado, trocado. Olha que bacana. Já sai rodando. Agora é o seguinte, eu já comprei o pneu, né? Aro 15, bonitão, mais largo, mais alto, não importa. Eu quero alinhar. Tem como alinhar aqui? E super barato. Outra coisa, nós temos com preço muito bom. Alinhamento e balanceamento, os quatro balanceamentos, mais alinhamento, R$ 70,00 só. R$ 70,00. R$ 70,00, ou seja, R$ 35,00 de cada, melhor preço de Manaus, meu amigo, vem cá. É R$ 70,00, não é cada roda não. Até brinquei semana passada lá no Parque 10, que parecia cada roda, mas não é. R$ 70,00 são as quatro rodas, alinhando e balanceando para você. Agora é o seguinte, você preparou umas coisas para a gente aí, né? Temos, temos sim. Temos a outra promoção do óleo. Olha só. Trocando o óleo do seu veículo, você não vai pagar o filtro. Até final de dezembro nós estamos com essa promoção. Então, trocou o óleo do seu carro, não importa se um carro mais antigo, um carro mais novo, um carro maior, ganha o filtro de presente. Qualquer um você vai levar o filtro de óleo de presente. Trocou o óleo aqui? No Shopping dos Pneus Multimarcas você ganha o filtro de presente. Então, ó, para tudo, para tudo, para tudo. Vem aqui na nossa cachoeirinha. Fala aqui com o nosso gerentaço top show, né? O nosso Gladson. Eu tenho certeza absoluta que o melhor preço de Manaus você vai encontrar aqui. Pode vir. Estamos com a equipe toda preparada para recebê-los bem. Pneu, troca de óleo, alinhamento e balançamento é onde? Shopping dos Pneus. Vem para cá então, simbora. Shopping dos Pneus Multimarcas Ramos Ferreira com Castelo Branco aqui na Cachoeirinha, lá no Parque 10, ali naquela principal, na Rua do Veneza. Pessoal, preço baixo, qualidade, melhor produto de Manaus, um super atendimento e, lógico, o melhor preço você encontra aqui. Shopping dos Pneus Multimarcas. Simbora. Muito bem, o nosso programa aqui tem em volta já já com muito mais novidades, com muito mais promoções, com muito mais preço baixo e, com certeza, os melhores produtos de Manaus. Intervalo comercial, daqui a pouquinho voltamos. Aguenta aí. Aguenta aí. Aguenta. 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 Aguenta.